O cara tá morrendo muito fácil hoje em dia, né? Se tivesse um barril aqui, eu me matava. Já tô mestre, né? Cês tão mestre já, mano? Ah, lá ninguém ia falar comigo não, né? E oi? Ninguém ia falar comigo não, né? 3, 2, 1... Ó, o aleatório ia pular, velho, tá vendo? Bora, 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 bora. Ô, mano, vamos pular pra onde? Tô seguindo, tô seguindo. Tem squad lá, tem squad lá. Tem squad lá já? Então bota pro bombeiro, então. Quem é o capitão do time aí, mano? Capitão de ranqueada. Pode não, mano? Capitão é todo mundo. Derrubei um. Derrubei dois. Tem um do lado aqui. É, né, seu fidão, mano? Tem um do lado aqui. Derrubei. Pode matar a parede, mano. É o quê, mano? Fala de novo aí, mano. Tua voz tá muito ruim, mano. Tá muito ruim, mano. É, teu microfone, mano. Deve tá igual o meu, mano. Eu também, meu microfone é ruim, mano. Joga um J Pro 1. J Pro 1. É, joga um J Pro 1. Tem problema? Moleque ignorante da michera. Olha aí, mano. Diz qual foi o meu bicho. O quê? Diz qual foi o meu jogo aí. Jogar o quê, mano? Como é que vocês são amigos desse cara aí, mano? Todo escroto? É, mano. Joga um J Pro 1 mini, né, mano? Eu jogo no Pocket, mano. Pocket? Não é o Galaxy Pocket. Bora lá matar os caras de coisa. Bora lá, olha aí, ó. Já tão dando tiro aí já, ó. Já tão aqui já, mano. Já tão aqui já, macho. Caiu, já era. Agora vai morrer. Não é tu que vai morrer, não, mano. É o cara que vai morrer. Acho que tem meu jogo, hein? Vou matar o cara que tá te dando tiro. Quebra o gelo dele, meu parceiro. Vai, vai. Tem dentro da casa, né? Relaxa, relaxa, relaxa. Tem, né? Tem um no gelo avançado aqui e tem um dentro do trailer. Cuidado, são vários, velho. Tá doido, é só um só. Não vai confiar que essa honra é morrer, velho. Tô zoando, tô zoando. Ele entrou dentro do bagulho lá. Tá indo embora lá, ó. Lá, indo embora o lateral, lá, ó. Quase que eu derrubo, quase que eu derrubo. Quase que eu derrubo ele, mano. Tá aqui na minha frente, hein. Cuidado. É que pulgado, tá pulgado. Tá ali dentro da maré. Pô, cês... Pézinho, mano. 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 Tá ruxando, tá ruxando. Marquei. Não, mano. Beleza, calma. Toma. Derrubei. Boa. Deitaram um? Como é que é? Deitei um, deitei um. Quase que eu deitei o outro lá atrás do container. Tem um no container e outro no outro. Um foi lá pra trás. Eu acho que foi franquear você. Franquear, franquear. Bagulho doido, meu parceiro. De capa, de capa. Quase que eu derrubei. Boa, ajuda o cara lá, mano. Vai lá ajudar o cara. Ô, vou avançar o gelo. Cê vem comigo? Eu já vou também. Tem bala de... De que aí? Tem bala de que aí, mano? Preciso de bala de SMG. Pai, vou ruxar assim mesmo. Vou avançar o gelo aqui e cê vem. Tá pra nós tudinho lá. Avança aí, avança o gelo. Ele tá quebrando o gelo, vem. Tá cego, tá cego, tá cego. Cego, cego, cego. Costa chegou outro. Tem outro posto. Vai lá atrás. Dois fora, dois fora. Mateu de costa. Olha só. Eita. Tá, foi. Gostou, gostou? Vou, 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 vou. Joga de marra, né? Carro ali em vida. Porra, amarelo. Só perri hoje naquela hora, que isso? Me deixou nervoso naquela hora, mano. Não, eu morri. E agora, meu parceiro? Só tem eu vivo. Mas eu não gosto de jogar sozinho, não. Vou me matar, mano. Papo reto. Vou me matar. Cadê o galão? Finalizou no pezinho. Ele me deitou. Os carros no espalho tomou finalizando. Vou me matar, mano. Ele me roubado. Vou me matar, velho. Aí, rapaziada. Cês têm presente aí pra me dar, mano? Pra me comprar uma roupa? O cara ali. Pum! Ai. O cara tá morrendo muito fácil hoje em dia, né? Parece um barril aqui, eu me matava. Já tô mestre, né? Cês tão mestre já, mano? Ah, lá ninguém ia falar comigo, não, né? Join? Ninguém ia falar comigo, não, né? Três. Dois. Um. Que? Pé de ponta aí, desgrata. Não quer falar comigo? Pé de ponta aí. Desgrata. Não quer falar comigo? Toma. Antes de irmos para a próxima partida, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bora bater 2 milhões de inscritos. Conto com vocês. Qual é o teu nome? Tu é aquele lutador? Qual é o teu nome, lutador? Tarrani? Tu é o Tarrani ou tu é o ceifador? Tu é quem? Eu sou o Tayhane mesmo. Tayhane, né? É mesmo Tayhane mesmo. Tayhane. Tayhane mesmo. Tayhane mesmo. Eu tiro meu óculos para você, Tayhane. Ih, Viana. Ô, Tayhane é nome de mulher. Teu nome é Tarrani. Não, não, não é. É que eu não coloquei nome. Ele veio com esse nome. Ah, então você é tipo aquele nome que não colocou nome, né? Isso. É isso? Acertei? Acertei. Então é sinal que eu não sou burro. Na minha escola todo mundo me chamava de burro, mano. Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Cadê você? Cadê você? Vem pra perto de mim aqui. Vamos jogar junto? Vamos jogar junto aí, ó. Eu te protejo e você me protege. Cara, você tá a 200 metros de mim, cara. Você não gosta de mim, não? Tem duas motos aqui. Eu vou pegar a moto. É que às vezes demora pra carregar e eu demoro pra pular e eu não caí junto com o cara. Mas tu pulou antes da gente, pô. Sabia que tu pulou antes, mano? Não. Tu pulou antes, pô. A gente passou por aí primeiro. Ah, vou pegar a caixa pela 3,90. Eu tô indo pra aí pra você, pra você não morrer, tá bom? Eu te protejo e você me protege, tá bom? Ok. Oi. Eu tô só em pegar o meu que eu vi. Você tem quantos anos? Dez. Dez aninho, cara. Brabo. Aqui. Pegar uma grosa aqui. Tem uma Alp aqui se quiser. Eu não quero. A W quero. É a W ali. Não sei se o cara vai pegar, mas tem aqui, ó. Aqui nesse negócio aqui, ó. Pega aqui. Você sabe jogar de A W? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Pegar um pouquinho de A W. É, pega aí. Vai jogando aí que eu pego tudo, rapaz. Boa. Tá bom pra maneirinha, mano. Só tem essa? Uhum. Tá conta nova? Uhum. Por que tu perdeu a conta? Não. Ah, você joga. Você começa a jogar há pouco tempo? Uma semana, mais ou menos. E tá gostando? Uhum. Tu jogava qual jogo? O Kleber Hark. Sing 2. E não conheço, não? Olha a minha, olha a minha. Eu só tenho essa dancinha. Esse aqui, tu vê esse aqui, né? Pode tu ver esse aqui. Eu tenho essa aqui igual a tua. Eu tenho essa aqui. Você vê esse aqui? Não. Essa aqui, você vê? Não. Eu só consigo ver o bandeirão. Pô, você não vê nenhuma? Não, eu não tive o negócio de ver. Ah, tá jogando, tipo, sem, sem, sem. Minha habilidade, né, meu parceiro? É. Não queria tanto, mas um P40. Olha o cara vindo aí, ó. Olha o cara vindo aí. Ah, é telador, telador, telador. Não bate não, não mata não, não mata não, não mata não, não mata não. Por quê? É telador, é amigo. Para, para. Para de tirar. Para, Luiz. Como é que você sabe que é telador? É porque ele está um amigo meu, pô. Mentira? Eles atiraram em mim. Não, para. Se protege, se protege. Se protege. É porque tem telador e tem... Ih, eu... Ah, valeu, hein. Para que eu vou... Ah, mano, que isso? Ah, mano, desculpa. Desculpa, mano. Não, não. Que isso? É porque o Luiz atirou, mano. Por isso que nós... Ah, tinha lá em cima. É, o Luiz atirou e o cara lá em cima foi e matou a gente. Luiz, pô, mó vacilão, mano. O meus amigos pensaram que era para matar, tá ligado? Ah, aí. Outro cara aqui já, ó. Outro squad, ó. Morremos por causa do Luiz, meu parceiro. De quem? O Luiz aí, ó. Mó vacilão. Esses caras morreram. Acontece. O chame. Vou dar um presente para ele, rapaziada. Ah, a lixa dele está cheia. Será que ele mandou pedido para mim? Tahani, Tahani, Tahani. Tahani, Tahani, Tahani. Pô, mané. Como é que eu faço para jogar na sala dele, tropa? Eu ia mandar um presentinho para ele. Olha ele aqui. E aí, Tahani? Tahani, está me ouvindo? Uhum. Muito bem, mestre. Eu sou mestre, mano. Que trabalho. Calma aí. Calma aí. Agora eu consigo ver as danças. Consegue ver? Uhum. No lábio consigo. Grabo, meu parceiro. Calma aí. Deixa eu expulsar alguém para eu colocar você como amigo. Amigo, estou aqui. Você tem muito personagem, hein? Não, eu só tenho... Ah, acho que está bugado ainda. Bugado, né? O que é? Fala se ela é campeã. Calma aí. Deixa eu ver. A Kelly... Eu tenho a Kelly, mas ela está evoluída. A Kelly evoluída? Ela é boa? A Kelly evoluída. É. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem que matar 100 pessoas. Tem que andar 125 quilômetros com elas. Caraca, é aquela que é Ventania, né? Que é o nome? É. Eu só tenho esses dois campeões. Esses dois campeões? É, e outros campeões aí. E diamante, você tem diamante? Eu só tenho 9. Às vezes eu ganho no lobby. Ah, e sabia que o Free Fire está dando 600 diamantes? Como? Do nada aparece na nossa conta 600 diamantes. 600 ou 60? 600, mano. Tu tem quantos diamantes? Eu tenho 6 mil. Do nada apareceu 600 para mim. Pode aparecer para você aí. Do nada, sabia? Hum, me dá um presente. Quê? Me dá um presente. Olha teu correio aí. O quê? Caramba, eu ganhei 600 diamantes. Aí, o que eu falei para tu? A garana está dando presente, mano. Do nada aparece 600 diamantes para a gente. Ué, meu pet me deu 600 diamantes. Oi? O que eu ganhei? Tem o teu correio aí. Tem aí vários negócios aí no correio. Não foi possível. Caramba, eu ganhei o índio. Aí, caraca, brabo. Eu ganhei... Nossa, eu ganhei... Nossa. Eu ganhei esse campeão. Que da hora. Top, top. Viu? Foi tu? Eu não. É o jogo. O jogo fica dando para essas coisas. Estou brincando, meu parceiro. Eu que mandei para tu aí, pô. Nossa, valeu. Tem o peitoral também. Tem o Hayato e o peitoral. Depois tua equipa. Aí tu bota e joga. Oi, eu consegui. Aí, você está de clara. Eu mudei para a mofa, caramba, hein? Está bonitão, hein? Mas tem como mudar de amante também? Eu recarreguei para tu aqui, pô. Peguei teu ID e botei para tu. Nossa. Aí, agora tu compra o que tu quiser aí. Tu quiser comprar o passe, essas coisas todinha, hein? Não, valeu, hein? Tamo junto, meu parceiro. Tchau, tchau.